Olha só, a gente continua falando de política, mas já vou pedir para o Rafael já aqui para a câmera aberta, porque eu queria mostrar essa jovem que está aqui ao meu lado, porque ela foi um dos nomes de maior destaque nas eleições 2018. Já nas eleições 2020, promete voltar com todo gás para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores de Terezinha. Major Lizete, seja muito bem-vinda. Boa tarde para a senhora. Ai, boa tarde, Livio. Muito obrigada pelo convite. Candidata à vereadora, desta vez. Serei candidata. O que foi que motivou essa sua decisão? Então, desde as eleições passadas, que eu fui conclamada, na verdade, a participar da política, não é? Até então, eu ficava meio preocupada, assim, porque eu sei que é um ambiente, assim, bem complicado. Eu sou um outsider, né, na política, assim, nunca tinha me candidatado a nada. Mas eu olhei, assim, para o cenário político e eu não me sentia representada ali naquele cenário. Portanto, eu vi também, óbvio, né, eu sou uma profissional do direito, eu sou advogada e eu sei que tudo no nosso país é através de leis e quem faz as leis são os políticos. Aí eu fiquei pensando, olha, se tudo é política, então vou eu mesma entrar nesta política, né? Mas a boa política, não aquela política que a gente está tão decepcionado e eu estava decepcionada com o meio político e, portanto, eu decidi ingressar e, assim, com a cara e com a coragem, sem padrinhos políticos, sem nenhum poderoso por trás, só eu, Deus, meu trabalho, a família e os amigos. E aí fiz uma campanha belíssima, né, você acompanhou, foi uma campanha propositiva, pra cima, alegre. O meu dingo, eu acho que pegou, quem fez o meu dingo foi minha filha, gente, foi assim, foi muito bonito. Todo o nosso período que a gente participou, eu fui votada em 214 municípios. Então, o Piauí quase todo conhece a Majora Elisete e o seu trabalho. E isso foi, assim, muito prazeroso ver isso. Onde eu chegava, às vezes eu chegava, gente, numa cidade, por exemplo, fronteiras do Piauí, extremo sul, e aí eu sempre visitava os lugares, sempre visito os lugares que são turísticos, e aí eu fui a um açude de lá. Quando eu cheguei lá pra fazer um videozinho, né, aqueles meus vídeos, que eu mesma produzia meus vídeos, e aí quando eu cheguei lá, havia um casalzinho lá sentado, que eles me viram, Majora Elisete, e aí vieram pra me abraçar, então, assim, aquilo é muito prazeroso. Isso lhe motivou, né? Me motivou. E aí eu continuei, fiz uma campanha que foi um... Eu tive votos, realmente, que me credenciam a vir pra Terezina, aqui em Terezina foram quase 14 mil votos, então quase 14 mil pessoas saíram das suas casas pra irem votar na Majora Elisete, então eu acho que eu estou credenciada a concorrer uma vaga na Câmara de Terezina. Em 2018 a senhora estava no Solidariedade, agora a senhora já saiu do partido, já está buscando uma nova sigla. Por que que Solidariedade não era mais espaço pra senhora? Então, assim, na verdade eu escolhi o Solidariedade à época pela pessoa que o conduzia, que era uma pessoa que, bastante, vamos dizer assim, muito amiga, uma pessoa muito... que me acolheu muito bem e eu terminei optando pela Solidariedade por isso. Terminou o pleito de 2018, mudou, né? A presidência estadual mudou e outras pessoas entraram e eu não me senti mais tão bem quanto eu estava antes. E a própria pessoa também foi pra outro partido que é um outro lugar também que não me acolheria tão bem. Então, e até porque eu sou militar e não posso permanecer filiada. A época da eleição eu vou lá, escolho uma sigla pra concorrer às eleições. É assim que acontece. Então eu já estava mesmo desfiliada e decidi abrir o leque de opções e estou recebendo, recebi vários convites. Apesar de... estou chegando agora em primeira mão aqui. Sim, nos conte, professora. A você. Então, eu estou indo para o Republicanos, que é um pastor. Já está decidido, né? Já está decidido. Vou concorrer pelo Republicanos, que é o número 10, né? Eu até brinco assim, ó. Gente, vocês não me dão a nota 10? Então eu vou pro 10. Muito bem. Republicanos, já em 2020, a senhora busca justamente esta sigla. Mas eu queria lhe perguntar, a senhora falou muito de um nome no Solidariedade. Este nome, a qual a senhora tinha muita estima, é doutor Pessoa? É, eu gosto muito dele. Como a senhora enxerga a pré-candidatura dele à Prefeitura Municipal de Terezina? Se eleita a senhora, se eleita ele, andariam juntos? Eu acredito que eu, como uma representante do povo, que serei, se Deus permitir, né? Eu vou apoiar qualquer prefeito que esteja fazendo um bom trabalho. E se, eventualmente, ele não estiver fazendo um bom trabalho, aí eu vou fazer a outra função do legislador que é fiscalizar. Porque o vereador, ao contrário do que algumas pessoas pensam, vereador não é para ficar fazendo calçamentinho aqui e ali, não. Para colocar uma emenda aqui e outra ali, não é para isso o vereador. O vereador, ele é um legislador municipal e ele é um fiscalizador do Poder Executivo. Então, é uma função muito nobre, muito importante e que a gente não pode, atenção você que está nos assistindo, a gente não pode deixar que esta função seja delegada a qualquer pessoa. Então, a gente tem que ter muito cuidado em quem a gente escolhe para nos representar. Mas, já pesquisando um pouco sobre a sua carreira política na internet, eu encontrei que a senhora foi até convidada a ser vice-prefeita na chapa de um outro candidato. Por que esse chamado não lhe atraiu? Olha, eu sou, eu costumo dizer isso, inclusive lá na minha cidade, em Piracuruca, eu também fui conclamada pela população a ser candidata à prefeita de lá. Olha só. E assim, mas eu não me apetece o executivo. Como eu disse a você, eu sou uma profissional do direito. Então, eu sou, eu acredito muito que essa, por isso que eu sou tão defensora da democracia, essa coisa de nós sermos governados com leis para embasar qualquer governo, isso é muito importante. Então, como eu sou essa profissional do direito, eu acredito que leis efetivas e eficazes é que podem mudar o nosso país. Então, eu nasci e mesmo foi para legislar. Eu acredito que, pode até ser que em um futuro muito distante, eu opte por ser um, por concorrer a um cargo executivo. Mas, eu pretendo mesmo é legislar. Muito bem, Major. Muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para a senhora. Volte sempre. Foi um prazer lhe receber. E até a próxima oportunidade, tá bom? Eu que agradeço, Lívia. Obrigada a todos. Muito obrigado pela informação em primeira mão, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.